Fala galerinha, tudo bem com vocês? Mano, tá aqui a nave que vocês queriam ver Santana, mano Santana é, né Ele era o Jetta do passado, mano Tá doido? Que carro incrível Top ou não? Ali a moça querendo abrir Pra mostrar esse espetáculo Do girino estofado Mano, que que é isso Meu filho, ficou top ou não, Su? Maravilhoso Olha aqui pra mim então, fala pra galera Ficou top, né? Ficou show, velho Não parece o mesmo Aquele detalhe maroto, ó Metade pra baixo do painel Aqui nós fizemos uma combinação no volante Aquela costurinha mordidinha Top demais, bem originalzinho Também pra combinar, né? Metade pra baixo, dá aquele destaque Aquele grau Carpete prêmio, forração inteira Do assoalho Fio, nossa equipe fez um trabalho Sensacional nesse carro Os padrão dos bancos também Essa costura colmeia Que fica muito top Mano, olha logo Marca, não tá muito aparecendo, né? Porque, deixa eu pegar nesse outro banco Já tá escuro aqui de novo, cara Né? Hoje já entregamos aí uns Quantos carros hoje? Cinco, seis? Cinco Cinco carros hoje Então olha só as portas A parte de trás O detalhe nas pinturas Os bancos, né? Aqui a gente já faz com esses bolsos Mais conforto A galera quer guardar alguma coisa Os cintos Quase que eu ia me esquecendo Aqui era tudo cinza Nossa equipe fez um trabalho Pintou de preto Trocamos a faixa Colocamos as faixas Beges Mano, ficou top demais E, pra finalizar Que desumano, velho Aquela parte de cima no preto Deixa eu mostrar pra cá Aquela parte de cima no teto Aqui, ó Toda no black Né? Pintura dos quebra-sóis Os puxador Nem dá pra enxergar, cara De tão top que ficou Olha ali, ó Os puxadores pretinhos As colunas dando acabamento no beige Né? As colunas dianteiras no preto As traseiras também no preto Forração de cima lá no carpete Mano, ficou muito incrível O trabalho desse Santana Eu acredito que assim, ó Você que não é inscrito Isso aqui merece a tua inscrição Você que não deu um like Merece soltar duas vezes o dedo no like Deixar um comentário Do que que você achou Porque esse trabalho ficou Incrível Mano, segue nós Segue a nossa sua Instagram Lá é girino.estofados No Facebook Pra você ver sempre esses trabalhos Top demais Que a nossa equipe Cada dia tem se dedicado Pra entregar Um carro Dá um grau no carro, velho Se vocês vissem como que tava esse Santana Ele tava morto Sem vida Literalmente essa é a resposta, né Vamos falar a verdade Essa é a resposta Morto sem vida Pra dar um grau no carro, mano Olha isso Olha esse visual Ainda faltam os detalhes Que eu acho que o cliente vai fazer Trocar película Fazer alguns detalhezinhos Que vai dar mais um grau ainda no carro Tá dando uma vida nesse Santana, filho Até as rodas também Ele tava mexendo Tinha umas rodas no porta-mala Depois eu vou pedir pra ele mandar umas fotos Pra gente colocar aí no nosso Instagram Facebook Cara, Kevin Você tá de parabéns, mano Teu carro ficou uma nave Muito obrigado Por você trazer esse projeto Pra nós Aqui os cintinhos, ó Top, mano Top Obrigado mesmo A gente sempre fica feliz Não importa o carro Não importa o modelo É sempre realizando um sonho Então o sonho do Kevin Tá aqui Mano Realizado, eu acredito Tô indo entregar esse carro Um chapecó pra ele E pra você que é de qualquer lugar do Brasil Quer fazer um kit desse Nós enviamos Pra qualquer canto do Brasil De chancherê Pro Brasil, mano É os guri Pode abandonar Um beijo do gordinho Até o próximo vídeo Tchau Tchau